O que foi, Cat? Minha mãe me pediu para buscar frutas para o meu almoço, mas não sei qual eu escolho. Eu realmente preciso comer frutas? Algumas são tão estranhas. Estranhas? Não! Todas as frutas são pura delícia. E todas têm as vitaminas que o seu corpo precisa. Hum, quais você gosta? Mimi? Comer bananas e mais bananas. Banana é bom, Mimi faz bem. Mamão papai, nunca falha. Fruta faz bem, eu sei. Você tá engraçado? Abacaxi, coco e manga são bons pra comer de manhã. Me faça um convite e aumento o apetite. Não deixo pra amanhã. Vamos lá, Cat? Força é a energia que o corpo precisa pra levantar e brincar. Me deixa forte e não é sorte. Agora vou começar. Comer banana e mais banana. Banana é bom, Mimi faz bem. Mamão papai, nunca falha. Fruta faz bem, eu sei. Você sabia que frutas como manga, mamão e laranja te dão vitamina A? Vitamina A é ótima para seus ossos, dentes, pele e cabelo. Uau, então ela te deixa linda. Sim. Já ouviu falar da vitamina B1? Não, me conta. Frutas como abacate, laranja e romã tem vitamina B1. Elas te dão energia. É bom para o coração e os músculos. Quando estiver cansada, é só comer uma laranja. Então elas te deixam se sentindo bem. Frutas são frutásticas. Maçã com frutas vermelhas é bom No suco ou na vitamina. Isso é legal! Hada de frutas, mistura que ajuda Por isso é bom todo dia. E banana, e mais banana Banana é bom, Mimi faz bem. Mamão papai, nunca falha. Frutas faz bem, eu sei Frutas faz bem, eu sei